Aô, eu vou fazer hoje, só pra você degustar aqui nessa área, o camarão, o camarão, é, françado de gás, pra tira-gosta, e esse camarão foi retirado do pão de brilho aqui, aquele camarão que você gostou da repontagem? Certo. E aqui tem o camarão grande que a gente tem, aí eu preparei ele aqui, pra molho, entendeu? Ele tá no molho aqui, tá marinando, chama-se na área da culinária marinação, ou seja, ele tá sendo, tá adquirindo tempero na sua cara. Já coloquei dois espetos ali, tá? E eu vou fazer mais um espeto especial, isso aqui é especial pra tira-gosta. Ó, eu sei que você é um cara que gosta de um bom camarão pra tira-gosta, você vai experimentar daqui a pouquinho.